E eu tava voltando, aí o Bereu me ligou e disse assim, cara, tu tem que tocar no Buxincho, Buxincho tá precisando de baixista. Eu disse, quem é Buxincho? A banda de Porto Alegre? Eu não sabia quem era. Eu disse, Porto Alegre? Eu disse, ó, eu tô saindo da banda aqui, tava indo pra São Pedro, vou ficar uns dias lá. Não, cara, vai lá. Acertei com o tal do Buxincho. Olha aí. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fiquei apavorado, cara, que os homens estavam muito estourados, cara. Só se ouvia se falar, tu ligava a TV, ligava o rádio, dava Buxincho, 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 Buxincho. Mas uma febre. Isso aí. Eu disse, mas que isso, cara? É. E aí eu lembro que eu fui pro primeiro ensaio numa chácara, eles ensaiavam, eles ensaiando assim, e eu conto pra eles, né? Eu disse, caiu, porque a banda do Chá Ruas tava muito boa. Sabe quando a banda é entrosada, boa? Sim. E eu cheguei que eles tavam numa voafa, assim, numa... Eu disse, não tô entendendo essa banda, e tinha dois bateristas. E daí... Não tô entendendo essa banda. O Elvis, cadê o Elvis lá, assistindo de certeza, o Elvis cheio das reuniões, e não sei o que lá. E eu só observando, assim, e eu lembro que o primeiro baile meu foi Buxincho e Tia Garoto, socado, gente. Fã-clube de Tia Garoto, fã-clube de Buxincho. E o Sandro Coelho, eu lembro que o Sandro me encontrou, porque ele sabia que eu tava no Chá Ruas. E o Sandro, eu fui conversar com ele, eu disse, cara, os guri tão vindo com tudo aí, tá? Eu disse, pois é, cara, eu nem sabia quem era. E onda do momento, e... Estoura, explodita. Eu tô na capa lá da onda do momento. E aí... Entrei no tal do Buxincho. Ali tem história, cara. Meu Deus do céu, eu não sei como é que eu tô vivo aí, né? Puta que pariu. Cara, ali tem histórias muito boas, cara. A colocação que ele me fala, eu não sei como é que eu tô vivo. Não sei como é que ele ainda não morreu tudo. A banda estourada, 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 assim, estourada. Daqui a pouco, Sabadão do Buxincho na Rádio Liberdade. O programa era uma hora, teve comentário pra duas, por causa da audiência. Era um absurdo, cara. O Tradição, quando veio pra cá, eles... Quem abriu o show do Tradição foi a gente, porque eles... Queriam parceria com a gente aqui. Eu tenho até as fotos ali, a gente com Tradição, com o Michel. Na Rádio Liberdade, eles com a gente, no Sabadão do Buxincho. O Buxincho cheio de fã clube. Fiquei apavorado. Agora eu vou estourar. Forte demais, cara. Agora eu vou estourar. Agora eu vou estourar. A Liberdade editava, rodou na Liberdade, estava empurrando em tudo que é lugar. Imagina o Jani, na época do ano lá, fez um acerto. A gente tinha um programa todo, Sabadão do Buxincho. A gente tinha um programa todo, Sabadão do Buxincho.